E é DML Moda Masculina, D de Doido e M de Maluco, que é ele por causa dos preços e lindo é o que eu vou mostrar pra você. Confecção masculina, veste o homem nos pés, a cabeça, aqui tudo em três vezes e aceita cartão de crédito da Inesclube e o Bradesco Visa, né Marcelo? Todos os cartões, exato. Bom, então vamos começar mostrando o que? Vamos passar preço desse kit. É um prendedor de gravata, gravata, camisa e o terno todo em Panamá, saindo três parcelas de R$ 47,00, é isso? Agora a gente passa pra esse costume aqui do lado, esse só acompanha o blazer e a calça, esse tá saindo três parcelas de R$ 46,50, é 100% linho Brás Pérola, como esse outro aqui, que é o mesmo preço, três parcelas de R$ 46,50. Bom, agora tem esses outros dois aqui também, super bonito, esse qual o tecido dele? Tem vários tecidos, tem Perolin, Gabardini, Panamá, tem linho misto, tem vários tecidos e cores, né? E esse saindo três parcelas de R$ 36,60, é isso? Isso, legal, agora as calças, olha a variedade em tecido que você encontra aqui, gente, essas calças saindo três parcelas de R$ 9,90, é verdade, três de R$ 9,90, tem gabardini, linho, Panamá, vários tecidos. Olha o que você encontra mais aqui, né Marcelo? Tem camisa, gravata, tem tudo, né? Tem até perfume, né? Tem até colônia, sai bonita e cheirosa. Bom, então essa promoção vai até sábado, dia 17 de fevereiro, qual o horário que vocês estão aqui? É das 8h30 às 19h. Segunda a sábado? De segunda a domingo, no domingo até às 15h, tá bom? Tá ok, e o endereço? É, Avenida Dalila, número 111, fica na Vila Dalila e tem no braço também, Rua de Poda, número 87, é próximo à Avenida Celso Garcia. É isso aí, o telefone? 941-6575. Então venha se vestir com classe e confecção masculina aqui na DML.